Graças a Deus acabou, né? Vamos resolver isso aí. Mais um que chega pra poder compor o grupo. Ele recebeu o liminar na Justiça do Trabalho pra se desvincular do Santos por causa de atraso de salários, fundos de garantia e direitos de margem. Eugênio Mena vem pra substituir Egídio, que foi pra Ucrânia. Mas já tinham lá dois laterais, e aí? Ah, mas aí é questão de experiência também, né? Experiência pra Libertadores é melhor. Libertadores, tem que ter, tem que preparar, gente. Libertadores não é brincadeira, não. Então, o Fael tá dizendo que há desmanche, mas o chileno, o Mena, que a gente tá vendo aí, é o reforço número 7 do Cruzeiro, viu, Brantinho? Isso mesmo, é o reforço número 7, e com certeza vai chegar mais gente também. A diretoria está trabalhando pra isso, o grupo tem que ser forte. Libertadores não é brincadeira, não tem time bobo mais em Libertadores. Então, o Cruzeiro, se quiser ser campeão da Libertadores, vai ter que reforçar, vai ter que trabalhar muito pra isso. Isso a gente sabe. Mas tem a lateral esquerda que tava no Cruzeiro? Samud. Samud. Mas um que não vai dar certo. O Mena facilita a vida do Sergin, que são só quatro letras, né? Não existe até castes com ele, é só quatro letras. Agora, fala em lateral esquerda, o Atlético, vamos providenciar aí a compra do Douglas Santos, menino de seleção olímpica, 20 anos, já tá o Milan de olho grande, já tá toda a Europa de olho grande desse menino. Vamos segurar o Douglas aqui. Agora, Léo, tem um menino lá na base do Cruzeiro, que é o Antônio, lateral esquerdo. É o Antônio Carlos. Antônio Carlos, que eu já falei. Mas poderia ter sido aproveitado, né? Pois é.